Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo-tutorial. Para hoje quero-vos mostrar como funcionam os Take Lanes dentro do Reaper. Para isso, vamos ter que seguir alguns parâmetros. O primeiro passo será nas preferências, onde vamos definir uma Audio Folder, uma pasta onde todo o áudio que vamos gravar ficará contido, para evitar que muitos dos áudios fiquem espalhados dentro da pasta da sessão. Temos outros vídeos onde já mostrei como se fazia isso, mas hoje vamos começar por aí. O primeiro passo é aceder às preferências do Reaper. Podemos aceder em Opções Preferências ou com a tecla Ctrl mais P. No menu da esquerda encontramos no geral Caminhos Path. Neste campo podemos definir qual é a pasta por defeito onde todos os áudios do Reaper vão estar para a nossa sessão. No meu caso, gosto de chamar Audio Files. A partir deste momento, qualquer áudio que seja gravado no Reaper para esta sessão, irá para uma pasta chamada Audio Files, dentro da pasta do projeto. O próximo passo será definir as definições para o projeto. Nas preferências onde tivemos, são as preferências gerais do Reaper, mas existem outras preferências que são para projeto. E para acedermos, podemos ir a File, Project Settings ou Alt Enter. Dentro desta pasta, vão encontrar definições para começarem a vossa sessão. Aconselho a começarem sempre por aqui. Dentro do Media, ele vai utilizar aquela nossa pasta para gravar o áudio. Podemos definir nas avançadas qual é a Panning Log que vamos usar para o nosso projeto. No meu caso, uso "-3", com compensação de ganho, e Stereo Pan. Se dermos dois cliques em cima, vamos criar tracks novos. Depois de criarmos todas as tracks, darmos os nomes certos e darmos o input correto para cada uma das tracks, podemos começar a gravar. Antes de começar a gravar, aconselho-vos a virem a Opções e colocarem Pre-Fader Mittering On. Desta forma, todo o sinal de entrada vai aparecer no meter, sem qualquer influência do fader. A forma como vamos gravar o áudio no Reaper pode ser definida de várias formas. No menu das Opções, é onde podemos encontrar os vários settings que podem ser configurados. O modo que vem por defeito é o modo normal. O segundo modo é Time Selection Auto Punch. Isto significa que, se tivermos uma seleção na timeline, e viermos a tocar de trás, automaticamente vamos gravar apenas neste bocado da timeline. A terceira opção é Auto Punch para os itens selecionados. Se tivermos itens na timeline, ele vai simplesmente gravar no item selecionado. Temos opções para as novas gravações. As novas gravações podem corresponder a... O comportamento, por defeito, do Reaper é fazer split aos media items e criar novos stakes. Podemos ainda não criar novos stakes e simplesmente passar por cima do que está lá gravado. Ou criar novos media items em lanes separadas. E para isso, vamos gravar uma bateria e vamos tentar compreender os vários modos que existem. Começando pelo default, que é normal. Para começar a gravar, podemos simplesmente clicar no REC e a tecla de CTRL é CTRL R, desarmar o loop e vamos gravar. Automaticamente aparece-se uma janela a perguntar o que é que querem fazer. Esta opção pode ser desativa se tirarem esta opção. Neste momento podemos fazer Save All. Dar nomes diferentes com Rename Selected. Se não gostarmos do take, podemos fazer Delete Selected ou Delete All. Nós vamos fazer Save All. E automaticamente temos um novo take. Agora imaginem que queremos passar por cima. Com o comportamento normal que corri para trás, as novas gravações vão fazer split e vão criar novos takes. Ou seja, vão criar novas lanes com o take novo. Vamos experimentar? Automaticamente aparece este menu de novo. Podemos desativar ou podemos fazer Save All. E como podem ver, o Reaper criou-nos takes. Neste momento tenho o primeiro take a cinzento e o último take que foi gravado com outra cor. Se eu escolher na pista do bombo o bombo, todos os outros itens vão continuar a ter o segundo take. Pode parecer um pouco confuso, mas há uma forma de contornar isto. Se minimizarmos o tamanho e é com o controle do mouse, podemos neste momento selecionar todas estas tracks, carregar G e agrupar todas as tracks. Agora, quando eu carregar num take, todos os takes da minha bateria vão ficar selecionados. Para desagrupar, basta carregar na tecla U e desagrupamos. Convém ter agrupado quando estamos a editar instrumentos gravados com múltiplos microfones. Caso contrário, o que pode acontecer é escolherei o take numa pista e todas as outras vão ficar com um outro take. G U Neste momento conseguimos ver que todas as nossas tracks temos dois takes. Elas já estão agrupadas e se eu quiser fazer zoom a todas as tracks, basta clicar com o controle, com o outro rato, baixar uma e automaticamente todas vão atrás. Imaginemos que quero fazer um take só neste bocado. Seleciono este bocado. Tem várias formas, uma delas é no REC, botão direito, os tais modos que aparecem cá em cima, nas opções, vão desaparecer aqui em baixo. E agora, como só quero fazer PUNCH, ou seja, gravar daqui até aqui, vou selecionar o segundo modo. Posso vir de trás, CTRL R para gravar. Podemos gravar e automaticamente neste bocado temos três takes. Estão agrupadas, take 1, take 2, take 3 e como podem ver, automaticamente o Reaper cria uma lane vazia porque temos três takes aqui. Esta está vazia, segundo take, primeiro take, primeiro take, segundo, terceiro take. O outro modo de gravação que temos possível é, aqui em baixo, botão direito, AUTO PUNCH SELECTED ITEMS. E como vimos, vai fazer um AUTO PUNCH parecido àquele que temos quando temos uma timeline, ou seja, quando temos uma seleção feita, ele só vai gravar neste bocado de áudio. Mas aqui, como temos as takes agrupadas e o selecionar só uma, não vai ser possível. Vamos experimentar. Como viram, ele começou a gravar de trás, mas este aqui, o único que foi selecionado, foi aquele que começou a gravar a partir desse ponto. Vamos fazer DELETE, ok? Vamos selecionar todas, desagrupar e tirar a TIME SELECTION. Selecionar um item, basta selecionar um dos itens e tenham a intenção que se estiverem desagrupados e o take não for o primeiro, vai-vos desalinhar a ordem. Mas vamos de trás, este é o único que está selecionado. Vou-lhe gravar. E mais uma vez, ele gravou-nos, antes, ou seja, no ponto onde começamos a gravar, as outras tracks, e este não. Vamos fazer DELETE, ok? Vamos selecionar todas estas tracks, vamos de trás. E agora, neste momento, podem ver que, sem nenhuma seleção de tempo, e todos os itens selecionados, ele gravou apenas naquela secção. Ou seja, é um modo parecido ao de fazer uma seleção e pôr a gravar. Pode ser um pouco confuso, visto que temos de tirar o agrupamento das várias tracks. Neste momento, temos os nossos takes feitos, e podemos escolher. Vamos agrupar de novo estas tracks. Daqui até aqui, vou querer o primeiro take. Nesta secção, vou querer o terceiro. E aqui, vou querer o segundo. Nós não precisamos ter, constantemente, esta visualização de todos os takes. Podemos ir a Opções, e tirar Show All Takes. E, automaticamente, os takes que vão estar visíveis, são apenas aqueles que foram escolhidos no nosso comp. Comp, é comping. Comping é selecionar qual take queremos como principal. Podemos voltar sempre para trás. Show All Takes. E nesta secção, vamos querer utilizar, por exemplo, o primeiro. Show. E, automaticamente, só nos vai aparecer o take selecionado. Para esta parte, para esta parte, e para esta parte. Uma outra função que pode ser muito útil é, em cada um dos takes, se carregarmos com o botão direito, temos a opção de Take. Dentro deste submenu, temos várias opções possíveis para os vários takes. Por exemplo, podemos escolher takes com a tecla de T, ou Shift-T. Apagar takes, crop, duplicar e trancá-los. Podemos aplicar efeitos só para os takes. Podemos ter Take Envelopes. E mostra-nos, como podem ver aqui, só para este take. Temos ainda outras opções para Explode All Takes to New Tracks. Imaginem que gravamos vários takes da bateria. Mas queremos que estes takes vão para tracks novas. Automaticamente, se viermos aqui, Digamos, Explode All Takes to New Tracks. Automaticamente, vamos criar tracks novas com os vários takes. Uma forma de percorrer, como vimos, entre takes, com a tecla T e Shift-T. Ou Shift-T, atrás, para a frente. Torna-se mais fácil criar o nosso comp, enquanto estamos a ouvir a bateria. Se eu fizer aqui uma seleção e puser em loop, posso escolher. Como é o mesmo baterista, a mesma bateria, não conseguimos ver as diferenças, mas dá para perceber. O Reaper permite ainda criarmos vários comps. Ou seja, se eu escolher o primeiro take aqui, o segundo take aqui e o segundo take aqui, com a tecla do Shift, o último está selecionado, seleciona até aqui, botão direito, comps, save as new comp. Vou-lhe chamar de comp 1, ou seja, uma alternativa. Vamos agora escolher o 2, o 2 e o 1. Mais uma vez, com a tecla Shift, selecionar tudo, comps, save as new comp. Vou-lhe chamar de comp 2. Agora, de uma forma bem fácil, conseguimos, botão direito, alternar entre o comp 1 e o comp 2. Torna-se muito mais simples fazer escolhas, desta forma. Existe ainda uma opção que podemos manter para as lanes que estão vazias. Se viemos a Options, Take Lane Behavior, e temos aqui, Display Empty Lanes. Se tirarmos, vamos desaparecer apenas as lanes com o conteúdo que foi gravado na realidade. Sendo que, neste bocado, fizemos apenas 2 takes, e aqui fizemos 3. Como este tem 3, este só tem 2, se esta opção estiver ativa, vai desaparecer. Para o tamanho das lanes ficar igual, o Reaper permite aparecer Empty, vazias, lanes vazias. Podemos desativar. E torna-se mais simples, visualmente, para editar, fazer o comping. Graças à grande potencialidade do Reaper em ser completamente customizável, em vez de andarmos em Menus, todas estas tarefas que fazemos em selecionar vários tipos de modos e como é que vamos gravar, nós simplesmente podemos criar um toolbar, e já vimos no outro vídeo. Vamos abrir um toolbar, toolbar 1, e neste toolbar podemos colocar todas estas opções. Vamos começar por Show All Tags in Length. Vamos adicionar. Vai aparecer o menu das ações. E podemos, simplesmente, selecionar, fazer Save, e neste momento, como podem ver, fiquei com uma tecla de atalho, para poder ver todos os takes. Desta forma, conseguem customizar um toolbar, para se adaptar à vossa forma de trabalhar. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Já sabem, se ainda não se subscreveram, subscrevam, deem like, partilhem com os vossos amigos, e voltem sempre. Muito obrigado. Até à próxima.